É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, carros diferenciados e multimarcas, encontra aqui na página de 100 mil novos da Suzuki De Castro. Isso aí, você quer comprar um Jimny? Nós temos esse carro aqui 4x4, versão cidade e versão off-road. Gente, carro que faz 17 km por litro, com motor 1.6 de alumínio, está aqui a partir de 54700, você conquista seu Suzuki. Vem financiar esse carro, vem negociar e vamos terminar com essa bonitona. Quer comprar um CR-V a preço de New Civic? Fique ligado nesse carro, primeiro dono, automático, bancos em couro, carro 2008, tudo revisado em concessionária, baixa quilometragem. Fique ligado, valor de um jipão de New Civic, de 73 por 69,900. São só exemplos, tem muito mais pra você, pode acessar o site que é completo. De CastroAutoShow.com.br, entre e divirta-se. Sua máquina tá aqui, vem.